Idosos se envolveram numa briga e um deles acabou morto. O crime foi em Poços de Caldas, no sul do estado. Antônio Pinto Ribeiro, de 66 anos, foi assassinado com um golpe de faca na barriga. Dona Regina e o marido moravam em cima do estabelecimento. Ele havia descido para trabalhar e minutos depois acabou sendo esfaqueado. Segundo a polícia, Antônio foi assassinado por Oswaldo Lemos Luz, de 63 anos. O suspeito teria dito que ele foi chamado no bar para conversar. E lá os dois começaram a discutir. A vítima teria pegado a faca de trás do balcão. Antônio teria se desequilibrado e caído em cima da faca. Para a família, testemunhas disseram que Oswaldo foi até o estabelecimento e matou o comerciante. Eles me falaram que meu pai estava dentro do bar e que eles estavam chegando e viu este senhor. E que ele deu a facada, meu pai já caiu e ele saiu correndo. De acordo com a família da vítima, Oswaldo teria trazido a faca escondida neste maço de verdura. Os dois se conheciam já há alguns anos e teriam trabalhado juntos em uma empresa da cidade. Ele vivia bem com tudo com o mundo. Agora o porquê que aconteceu, nós não sabemos. A faca não é nossa. Ele trouxe a faca e a faca estava nesta coisa que se viu, porque inclusive na roupa dele tem folha. Oswaldo por pouco não foi linchado pelos moradores e teve vários ferimentos pelo corpo. E aí